Olá pessoal, eu sou o James Freitas e hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de produção, gravação e tudo mais. Aqui eu estou com uma sessão onde eu citei que a gente não precisava ter um... gastar grandes equipamentos para poder fazer uma gravação, uma produção de algum material e tudo mais, realizar suas produções. Então hoje eu estou trazendo aqui alguns pontos que a gente pode fazer para a nossa produção. Onde o nosso primeiro ponto que eu tinha citado foi você criar uma guia e aí gravar todos os instrumentos. Então aqui eu tenho uma sessão de uma música que eu preparei para uma column que tem vários instrumentos aqui, né? Ou seja, está lá o bumbo, caixa, réplice e tudo mais. Então, o primeiro ponto depois que você tem todas as trilhas gravadas é o seguinte, é você fazer a edição. O que consiste a edição? É você ouvir e ver se existe alguma sobra, alguma nota que está fora do grid. Eu já editei tudo aqui, né? Mas eu deixei um ponto aqui de propósito para poder a gente editar. Então o que acontece aqui? Nesse caso, nesta track aqui que está com o nome de metais, tem uma sobra aqui de vozes falando que eu deixei de propósito. Então eu vou botar aqui. Então eu acho que essa música vai ser diferente. Então o que a gente percebe? Na trilha aqui, nesse caso eu já sei que é nela, que tem uma sobra de vozes aqui. Então eu acho que essa música vai ser diferente. Tá, então eu vou botar qualquer coisa. Então aqui nesse trecho o que a gente pode fazer? Ah, essa sobra aqui vai ficar na música? Como é que eu faço isso? Então a primeira coisa que você deve fazer é o que? É no seu qualquer, você vai e seleciona o trecho onde está o transiente. Você pode aumentar aqui a tela. Então por exemplo, está falando até esse ponto aqui. Ok, então eu vou selecionar esse ponto todo aqui e deleto. Aperta delete e tudo mais. Então aqui sumiu. Aqui você vê que não tem mais nada até este momento. E aí quando você vai fazer a entrada de trecho, de música...